Olá, bom dia! Eu sou a Aline Bastos, editora aqui da TV Brasil. A gente traz hoje para você os últimos detalhes da tragédia lá em Brumadinho. Os moradores de municípios mineiros, lá perto de Brumadinho, estão assustados, estão com medo de que aconteça um novo rompimento de barragens por lá. A gente também mostra para você o último dia de trabalho dos militares de Israel que já deixaram a região. Bom, hoje o Congresso Nacional volta às atividades parlamentares e está prevista inclusive ali a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A gente também mostra para você a agenda de trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Ele continua internado no Hospital Albert Einstein lá em São Paulo, mas ontem já saiu da UTI e continua despachando toda a sua agenda de trabalho por lá. Bom, além disso, vamos mostrar ainda como está a situação política lá na Venezuela. Vai ser daqui a pouquinho, às nove e meia da manhã, no Jornal Repórter Brasil. Espero você. Até lá.